E o Whenderson Moreira falou um pouquinho sobre Juba, tá? O Juba, que começo de tempo, ó. Que começo espetacular. Coloca o gol dele aqui, por favor. Tá olhando pra minha cara, por quê, produção? Coloca o gol do Juba. Coloca essa magistral batida. Um cara que agora tem sete jogos na temporada com dois gols e seis assistências. Gente, isso é uma média muito bacana. Pra um jogador que tem uma responsabilidade. A gente sabe que ele tem uma responsabilidade também porque ele fez no começo da temporada passada. Esse começo de temporada dele, eu acho que tem sido ainda um pouco mais promissor. Porque é um começo de temporada que te dá um pouco mais de... Opa! Parece que tá sendo maturado também. O que o Whenderson Moreira falou, eu concordo. Ele vai falar aqui pra vocês também um pouquinho sobre o Juba e sobre essa possível saída dele. O Sport tá tentando renovar. Não sei quem tá tentando renovar. Mas tem clubes de olho nele e a gente sabe muito bem que tem. Enfim. Vocês vão ver agora. Eu vou ficar com a palavra do Whenderson Moreira. Técnico do clube ontem na coletiva pós-jogo, tá? Mas ontem deu outra assistência. E ontem fez outro gol. E um golaço, vocês viram, né? Um baita gol. Fiquem agora com a declaração do Whenderson Moreira. Depois a gente volta pra comentar um pouquinho sobre o que ele disse. Mas... O que tá jogando de baula... Merda, bicho. Eu me arretei. Uma permanência para a próxima temporada ou para as próximas temporadas. Você teme perder o atleta? É um atleta que tem sido procurado, cobiçado? É, essas coisas assim da direção eu não... Assim, às vezes eu não participo muito, né? Assim, né? A gente sabe dessa situação. Acho, isso é uma opinião minha, né? Acho que o Juba tem tudo pra fazer um grande ano aqui. Acho talvez que se ele... Uma saída dele na metade da temporada pode não ser o ideal pra ninguém. Pra nós seria péssimo, né? Mas pra ele também talvez não fosse muito interessante. A gente tá aí na expectativa, né? É lógico que nesse momento agora tem muita gente que quer prometer mundos e fundos, né? Muitas vezes o atleta sai num momento assim sem ser tão valorizado, né? Principalmente por quem vai adquirir esse atleta, né? A nossa expectativa é que ele possa renovar, que ele possa continuar da sequência. Acho que é um atleta que tem muito a crescer ainda dentro daquilo que eu vejo, daquilo que a gente tem colocado. Eu acho que o fato dele jogar de lateral esquerdo em muitas situações fez com que ele evoluísse muito no quesito de competitividade, de marcação. Ele sofreu um pouquinho ali pra marcar, às vezes, um extremo rápido. Eu acho que ele foi bem nesse quesito. Ele aumentou o nível de competitividade, de marcação dele. Então, a expectativa é muito boa. Estamos aí com o meu grande companheiro Jorge Andrade. Tenho certeza que ele tá fazendo de tudo, de tudo possível, assim, com carreiras. O presidente, pra que a gente possa tê-lo aí na temporada. Ave Maria! Esse pedacinho aí, hein? Jorge Andrade, tentando renovar. Você fica já meio que, né? Enfim, tomara que fique. O Anderson Moreira falou uma coisa muito importante. Eu acho que sair num final de temporada pro começo de um a outra é essencial pra um jogador. A não ser que ele vá pra uma Europa. Mas pro Brasil, eu acho que seria bacana o Juba terminar esse ano. Talvez com o acesso do esporte, a valorização no futebol, no trabalho e na contratação e na negociação dele pra outro clube, seja um pouco até maior e melhor pro jogador. É claro que o esporte já pode perder o Juba já nesse mês agora pra um pré-contrato que tinha um assinado com qualquer outro clube e ele sai em agosto, porque o contrato dele acaba agora, em agosto, mês 8. Então, ele já pode assinar um pré-contrato. O que deixa e o que dá a calhar é que o Luiz Freitas, que é empresário dele, já disse. Ele não quer sair sem o esporte e ter uma compensação financeira. Só que o Juba vem jogando bem, vem desempenhando um bom futebol. E isso pode ajudar também em qualquer outro tipo de negociação. Só que para o esporte ter uma negociação boa e levar o seu cascalinho também pra casa, assim como o Juba também e outro clube, o esporte vai ter que renovar o contrato. Porque é impossível negociar sabendo que o Juba pode ter um pré-contratinho assinado e ele não vai abdicar disso, entendeu? Mas ele, segundo o Luiz Freitas, quer ajudar o esporte e quando sair, quer deixar. Porque ele é grato, porque foi o clube que abriu as portas pra ele. Mas o início promissor, o que o Enderson Moreira falou aí, eu acho muito importante. Mas cabe também ao atleta o que ele quer, o que ele vê na sua carreira, o que ele pretende fazer, o que ele sente em vontade. Ele tá bem no esporte? Aparentemente está. Mas o que ele quer ainda pra carreira? Esse ano ainda? Luiz Freitas, que é seu empresário, própria direção do esporte. Qual o esforço que tá fazendo? Enfim, vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. Mas eu achei muito importante isso que o professor falou, tá? Sobre essa maturação, essa evolução dele também jogando lateral esquerdo. Deu um nível de competitividade pra ele muito bom. E tá evoluindo, tá evoluindo e vai evoluir ainda mais. 23 anos, pô. Muito novo ainda e vai evoluir ainda mais no futebol. Deixa teu like, se inscreve no canal. Posso contar contigo? Claro que eu posso, não vou nem perguntar. Cheira no coração, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.